a gente atingiu quase a lotação máxima da casa eu tô lascada oi é essa família seja muito bem vindos ao meu canal sejam bem vindos a mais um episódio de 64 falei muito rápido faz então partir jogar será que teremos muitos nenês nesse episódio será não sei falando de nenê tem uma agora está descendo né foi lá em cima terminou de brincar com a piscina de bolinha voltou a descer já fez o que tinha que fazer lá em cima ou não sei se eu consigo jogar essa saca ou barulho mas ele é tão bonitinho vou jogar vocês aguentem o barulho aí rafael está o que confiante rafael tá andando descolado tentou fazer aquele nenê e agora tá ali na expectativa se vai ter nenê se não vai ter nenê deixa outra voltar trabalho que a gente vai lá fazer aquele maroto teste de gravidez para ver se né se deu nenê se não deu nenê você tem que tentar fazer um nenê de novo porque eu quero ver criança nessa casa quero ver griteiro quero ver correria que horas que essa desgraça trabalha trabalha foi três dias meu Deus do céu tá com fogo é isso vou aproveitar e vamos lá no nosso restaurante cafeteria do seria não sei como é que era o nome cafeteria suíte lembrei chloe foi mandada para a creche não tinha ninguém para ficar com chloe uma péssima tia né péssima mãe péssimo pai péssimo péssimo não sei mais o que não abrir essa desgraça vamos controlar isso aqui porque olha abrir ninguém merece cadê os clientes só estamos dando prejuízo isso aqui olha a gente tem ponto de vantagem vamos ver se eles conseguem comprar alguma coisa não gostei de nada não queria chefe adicional mas a gente não tem grana hoje só que eu queria uma pessoa nunca vem trabalhar né aí quando vem que é que é que seja mil maravilhas o amiga que a gente posta o shang o shang no último episódio muito trabalharem bem em que não vou chamar a mana aqui e vai me chupar o sangue de todo mundo só o clore do salim ao clore do salim a outra tá limpando coisa da última vez que foi aberto restaurante que bonito né deixando trabalho pela metade maravilhoso isso aí viu que a louca saiu correndo ela vai gofar acho que temos alguém que tá com aquele menininho da barriga saberemos em breve que vou fazer o teste de gravidez não se preocupe e ela queria roubar vou roubar a carteira de um cliente ou harry que que harry tá fazendo aqui roubar do harry né não posso tem que apresentar vamos apresentar para o harry oi harry tudo bem a gente só quer roubar a tua carteirinha sabe vamos ver se essa criatura fica feliz roubar a carteira ai oi querido roubamos já ficou feliz viu que que crítico de restaurantes vamos tratar bem essa criatura vamos dar boas vindas vamos dar comida dele primeiro o que ela que eu tenho a nossa cliente ou salim vai cuidar do nosso amigo crítico de restaurante já vamos falar com toda aquela galera ali pra ver né a gente consegue melhorar nota desse negócio aqui que não tá muito bom de cinco estrelas a gente tem uma estrela e meia eu diria que esse restaurante é uma abel uma porcaria ei você já tá concorrendo ao fidget spinner que eu estou tirando no twitter então clica no link aqui na descrição me segue no twitter e retweeta a postagem que eu fiz sobre esse fidget spinner combinado vou escolher o vencedor em breve e só sei muito porque que o migo está tocando piano ao invés de estar comendo se ele é um crítico de restaurante ele está crítico do piano no momento uau este lugar tem uma bela decoração obrigada querido eu decorei eu fiz tudo ó show vou ficar com essa música na cabeça agora vocês vão ficar também todo mundo é só até que eu sei o migo já tá cansado mas ele tá indo sentar vamos vamos priorizar a comida dele aumentando a classificação meia estrela né mas eu diria que já é um avanço poderia ser nada é meia estrela galera o salinto atende bem esse homem por que que tá todo mundo adiante da loira foi embora ela botou roupa esportiva assim ó oi é louca que louca que que o migo ou tá falando toda a tensão que recebi do proprietário fez com que eu me sentisse muito especial acho que vamos dar um aumento para esse chefe aqui hein coitado chefe tá ou não né quase botou fogo na minha cozinha infeliz mas vamos dar um aumento porque o cara tá trabalhando sozinho tem dois garçom tem um chefe só ele tá dando conta a senhora glitter uma verdadeira honra senhora não querido senhorita porque eu não sou casada ainda né vamos providenciar isso aí em breve e aproveitando este clima de restaurante venho comunicar a vocês que daqui dois episódios ou seja no episódio número 63 finalizaremos esta série e vamos começar outra série de The Sims o que que vocês acham eu tô vendo que os comentários estão aumentando Carol faz uma nova série faz uma nova série vou fazer eu acho que essa série já tinha mais o que dar a gente vai casar todo mundo ter filho com todo mundo deixar essa série encaminhada e daí nós vamos partir pela nova série combinado? pelo amor de deus não vai acabar a série de The Sims não deixem comentário aí Carol vai acabar a série vai vai ter The Sims só não com esses Sims vamos criar outros Sims aí fechou? meu deus o migo deu resenha de 4 estrelas a equipe alegre e colaborou para tornar minha refeição perfeita sugiro que você peça a recomendação do chefe mas aí deu 4 estrelas aí eu lhe pergunto o pique não deu 5? se não falou nada de mal só dessas se tá tudo bom tem que dar 5 hoje tá tudo bem já aumentamos aqui 3 estrelinhas por que diabos o clone do salim tá tocando piano ao invés de trabalhar? vamos gerenciar vamos gerenciar vamos criticar mal querido ainda bem que ele saiu não vou criticar mais olha lá já vai não mudou de ideia olha o migo deu 4 estrelas e tá falando que este lugar tem preços ótimos vamos aumentar esses preços não quero preços ótimos eu quero preços justos vamos aumentar essa margem de lucro aí é assim que eu gosto gostaria que este lugar tivesse atendimento amigável é pra já Angélica vamos dar boas-vindas vamos verificar essa mesa já mudou de ideia aí ó vamos dar oi para esse amigo aqui colocar esse piano nesse restaurante foi uma ótima escolha porque a galera vem aqui e toca piano e não vem gente ruim tocar piano só vem gente boa tocar piano ô querido posso te ajudar? o que tá fazendo? tá olhando para além com essa cara assim de óculos e é no meu estabelecimento vamos dar oi né essa gente louca tá se achando o máximo aí ó tô gatinho de óculos ah o salim não o que que tá contando? pera aí não tô entendendo essa palhaçada o clone do salim além de não tá de uniforme né porque que roupa é essa? era pra tá com essa tá com aquela ali? ainda me derruba a comida no chão e ainda pisa em cima eu acho eu acho que vamos ter que vir aqui e vamos fazer o que? o Arthur? tchau querido não sou obrigado tá muito vacilão dá com D na cara dele Arthur me despreza só porque eu demiti ele ele me despreza já vamos contratar um negócio novo aqui uma pessoa nova a pessoa que mais tem carisma aqui é esse tal de Mad mas Mad tá vestindo de bicho espero que ele não venha assim do trabalho né? se ele não viesse pro trabalho já tá no louco não ele veio decentemente inclusive ele é um outro clone do salim né? todo mundo só usa esse cabelinho agora não tô entendendo a palhaçada esse jogo e vamos dar um aumento pra amiga aqui amiga a amiga tá merecendo tá fazendo feitinho o serviço dela tô gostando ó lá felicidade então tá né não vou permitir novos clientes eu acho que já deu isso aqui vamos encerrar só atender essa galerinha que tá aqui e temos vários com 4 estrelas agora as mulheres tem um com uma estrela a decoração deste lugar poderia ser melhor poderia ser melhor que essa lindeza? tô achando que não acho que melhor que esse tem como porque tá de vida esse lugar então tá todo mundo foi embora agora acho que posso dizer que vamos fechar tivemos um lucrinho aí hein galera e tamo quase em 4 estrelas gostei estou satisfeita estou feliz finalmente demos um jeito nesse restaurante agora partiu casa e um recadinho importante dia 29 desse mês eu vou fazer uma live aqui no youtube pra gente montar a próxima família que vamos jogar gostaram né? vai ser as 6 e meia da tarde no horário do brasil e 10 e meia no horário de portugal da noite viu? eu espero vocês lá tá? eita nóis chegamos em casa e a outra já tá pensando nenê ai 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 vamos vamos vocês estão preparados? vocês estão preparados pra saber se não tem essa casa? eu não tô tá mentira vamos fazer teste de gravidez ai meu deus ai meu deus ai meu deus e ai? violeta tá grávida ai meu deus eu não tô preparada pra isso então tá vamos mandar a irmã vir aqui agora a outra vai me fazer teste de gravidez eu não tô preparada não tô ela vem muito rápido ainda ai meu deus do céu e agora? e agora? e agora? eu tô lascada o que que eu fui inventar de fazer? pronto né? agora essa casa vai ter mais nenê quantas pessoas vai ter nessa casa? já temos 5 mais 2 nenê 7 meu deus a gente atingiu quase a lotação máxima da casa ai eu não tô preparada não sei cuidar de criança deixa eu ver a pança vou mudar de roupa mulher eu quero ver a pança olha a melancia que ela engoliu as tetas tão grandes também hein? ai ela ficou tão fofinha com esse cabelo olha que cabelo marinhozinho parece um monte de cocôzinho fofo achei fofo se você chegou até aqui não esquece de deixar um comentário aqui embaixo irmãs grávidas que eu vou escolher alguns vai deixar o like temos duas novas futuras mamães na casa temos uma criança que tá correndo por aí tá lá na piscina de bolinha ai que coisa mais querida o que que eu vou fazer? eu vou transferir essa piscina de bolinha lá pra baixo pra você tá coitado não precisar ficar subindo aqui toda hora eu vou tirar essa casinha ela nem gosta de brincar com essa casinha tchau e vou botar essa piscina de bolinha aqui ó vou botar aqui cabe certinho ali destinada pra isso ué a gente tinha uns itens novos hein? isso aqui é novo? isso aqui é novo eu acho tudo que tá assim é novo? ah é novo de nenê cadê os itens novos da última atualização? só que eu não lembro isso aqui mas disse que é de nenê então eu acredito né? ó outra tá contando que vai ter um nenê ó descobriu os segredos vampiricos ela tá contando os segredos do vampiro pro irmão dela que louca cadê nenê? nenê tá furiosa tá lutando pra descer aquela escada ó lá fazendo força ó a gente podia pescar uns peixes novos pra botar nesse negócio aí né? vamos andar melzinha vamos vir aqui naquele parque de sempre cadê laguinho? pode ser isso aqui mesmo vamos pescar ou a gente podia pescar com isca acho que é mais efetivo hein? vamos pescar com robalo pegar peixe pescando com peixe olha que maravilha nada canibal isso aí olha o migo tá aqui que a gente demitiu vamos ficar meio longe né? o homem pra longe que vai que ele quer nos empurrar nesse lago nunca se sabe um pescando lá até agora e a outra vai começar a morrer queimada aqui pesca rápido parece que os peixes daqui são espertos demais pra Melissa não quero saber vai pescar criatura tem que pegar alguma coisa nem que seja uma bota velha mas tem que pegar pescou um tetra tá bom tô feliz não é penta mas é tetra sai do sol vai pra casa vai morrer queimada pronto são e salvo agora vai dormir no teu caixão né? que tá precisando na verdade vão me hibernar que eu sei que hibernar é melhor que dormir a criança tá indo de novo pra piscina de bolinha essa criança tá viciada nessa bolinha hein? não quer mais sair de lá ó lá vai correndo corre 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 vai tô achando que ela gostou da atualização do The Sims da piscina de bolinha hein? tô achando que ela tá muito mais feliz nessa bolinha do que ela tava antigamente ainda não caiu a minha ficha que em breve teríamos mais bebês nesse jogo eu não sei como é que eu vou cuidar bem ainda bem que eu não vou precisar cuidar muito né? porque nós temos só mais dois episódios onde é que o pai tá levando a criança? tá levando lá no troninho que bom que agora eles tão cuidando da criança né? porque antes ela tava jogada abandonada e não sou eu não hein gente eles que não tão cuidando bem oxe não sou eu que tô ali dentro? sou eu? não sou eu tem nada de com isso eu não quero trabalhar com o Tomás pela vigésima e última vez chega totosinho totosinho vai trabalhar duro e desgraça o que que o outro tá fazendo ali? tô tomando um negócio que tá ruim café bem preto tá ruim vai passar mal não que bom tá grávida e agora vai gorfar porque tomou um café Rafael Carvalho não consigo parar de pensar em você ultimamente vamos marcar um encontro vamos um encontro bem rapidinho pra dar aquela notícia né? estou grávida tá toda enjoadinha tá com som tá tensa vamos contar vamos contar pro boy o que que tá rolando outra aqui boy da grande notícia onde é que ele foi parar? gente o nosso Mc Donalds não mentira uuuuuh acabei de dar pra vocês um spoiler de uma coisa que aconteceu e não aconteceu tava planejando ter esse restaurante aqui ó que eu baixei lá da galeria olha que show olha que show olha que show mas aí aconteceu que eu esqueci e era parecido com o Mc Donalds né gente? não quero mais o que que isso é? ai apertei o motor errado isso aqui é uma entrada meio macabra né? parece uma prisão ela não deu a notícia pra ele vamos dar a notícia ai que bom ela deu a notícia e eu não envi se tem que ter ficado feliz né? pode ser vamos dar um beijinho delicado nele dá um beijinho olá 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 uuuuuh vamos pedir uma mesa pra sentar aqui nessa bagaça tomar um cafezinho da manhã com o mozão a criança de novo tem que ir pra crash que bendito horário que todo mundo sai de casa e fica só essa criança tá ai cadê a mesa? apaixonado, paqueiradora turistaram a mesa no restaurante porque convidaram sempre a ferida de roleta pra tomar café da manhã é a melhor coisa a se fazer deve ser mesmo garçom sou uma pessoa grávida e estou com fome o que vamos comer? suco de laranja que é nutritivo né galera? e a recomendação do chefe é pão de massa azeda vamos comer isso ai também quero comida quero comida mas essa comida vai ter que ficar pro próximo episódio que já tem coisa demais esse episódio aqui vou falar pra vocês se eu fosse vocês não perderia os próximos episódios não mas então é isso se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar o like e o comentário fofo também se inscreve no canal tá bom? um beijo e até a próxima tchau